Eita! Rapaz! Quase, hein? Salve, galera! Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal desta série do Zero de Last Day. E galera, hoje é dia 25 de maio, acho que agora é 7 horas da manhã, tudo bem? Então, bom dia aí para geral, e hoje vai ser o dia que a gente vai utilizar a brutalizadora, já está o Morris esperando aqui a gente. Eu montei uma arma poderosa, quero testá-la, e é o seguinte, eu vou tentar utilizar esta arma o máximo possível aí, tudo bem? Então a gente vai primeiro, está indo lá no Bunker Alpha, a gente já fez o segundo andar do Bunker Alpha com o Altric, fazendo o macete lá da parede, para os zumbis não acertarem a gente, e o terceiro andar eu vou fazer agora com a brutalizadora. Eu aconselho aí, tá, galera? Para você fazer o Bunker, você esperar esse carinha aqui aparecer. Aí você faz o segundo, o terceiro, e depois mata o cego com a brutalizadora. Utiliza também para você liberar a torre de vigia, para você fazer a delegacia e a fazenda, já se preocupe com a fazenda. Veja os itens que precisa para você estar montando a ponte, para quando você pegar esta arma aqui, você fazer a limpa no mapa inteiro. Eu vou tentar fazer isso e trazer para vocês, tudo bem? Então esta série aqui é muito importante para você que está começando no jogo, tá? Então na descrição do vídeo aí, vai ter a playlist para você estar acompanhando. Eu aconselho que você acompanhe desde o primeiro vídeo, para não perder nenhuma dica e evoluir bastante no jogo. Pode ver que eu já tenho até a mochila tática, tá, galera? Então vamos pegar aqui, porque o tempo está correndo, ó. Recompensa recebida. Já partimos aí com a brutalizadora lá para o Bunker, tá, galera? Então vamos lá, ó, não economize nos pregos, atirem tudo o que vire pela frente. A carga vai ser o suficiente para algumas horas, depois já era, pode jogar lá fora, né? Então vamos lá, galera, aqui tem 3 horas aí para a gente poder estar utilizando esta incrível arma. Chegamos aqui no terceiro andar da Casa Mata Alpha. Galera, estou muito animado aqui gravando esta série, tá? Esta arma é muito boa, mano, muito boa mesmo, mano. Vou vir aqui até sem roupa, sendo que eu acho que eu vou colocar uma usada que eu tenho aqui. Porque senão esses carinha vão tirar muita energia, tá, galera? Se vocês puderam observar ali que eu ganhei a habilidade ali de autocura, mano. Muito boa essa habilidade. Caramba, já estou fedendo, vou ter que descer lá para tomar um banho, hein? Deixa eu já liberar aqui esses... Beleza. Mano, esta arma é muito boa, tá, galera? Mano, eu vou bater de frente mesmo. Subir de nível, tranquilo. E o negócio é o seguinte, dá para a gente fazer o macete aqui do Wall Trick, tá? A gente vai fazer este procedimento. Aí. Esse bem, esse aqui já dá para a gente eliminar. Opa. Beleza. Olha lá, ó. Wall Trick, pera. Opa. Bilhete vermelho, tá, galera? A gente está precisando desses bilhetes vermelhos. É o seguinte, eu vou abrir todos estes baús aqui. Já vi aqui a habilidade veio. Enquanto eu vou pegar estes aqui... E sucesso, tá, galera? Mano, estes baús aqui, antigamente, vinha bastante coisa, tá? Até para... Como é uma conta iniciante, essa daqui... Dá para estar vindo os itens legais aí, mano. Ah, galera. O negócio é o seguinte. A gente recebeu aqui o presente da Kefir. Tá, galera? Eu vou ver se eu gravo lá da outra conta falando sobre isso aqui. Mano, foi muito xoxo, tá, galera? Muito xoxo mesmo, tá? Esse pacote de presente aqui. Mas para a gente, né? No caso, na minha conta aqui do zero. Isso aqui vai ser muito bom. Muito bom mesmo. A gente já vai utilizar aqui esse complexo B. Para estar ganhando experiência aí durante uma hora. Então, para mim, foi muito bom, tá, galera? Mas foi realmente aí um prêmio muito xoxo, tá? Já utilizamos aí. Está com 50% aí. Vai ser perfeito para a gente poder estar fazendo bunker aqui. E evoluindo. Nossa, as duas borrachinhas que estavam faltando, galera. Para a gente poder estar liberando a delegacia. Consegui. É o seguinte. Por isso que eu trouxe essas armas aqui. Não precisa estar eliminando essas torretas, tá, galera? Mas só que como é uma conta inicente, a gente precisa de todos os itens, né? Que tem aqui. O bom daqui, mano, é que essa arma, além de ela ser perfeita, tá, galera? Olha, mano, como é que a gente mata os frenéticos, mano. É perfeita essa arma aqui para iniciante, tá? Eu não sei se ela vai vir mais para frente aí. Alguma novidade sobre ela. Sei lá, sei lá, mano. Sei lá, uma arma muito boa, assim, só para deixar... É uma estratégia muito boa de deixar para iniciantes, tá? Mas é uma arma muito boa só para isso. Beleza, sucesso, tá, galera? Aqui onde fica o cego, tá droppando o bilhete vermelho, caramba. Agora foi com a minha cara, hein? Aí, subiu de nível, sucesso. Já enche a nossa energia aí por conta disso. Deixa eu... Vamos pegar essa daqui. Sucesso, já liberou outras coisas. E, galera, olha, mano, tá droppando o bilhete vermelho, mano. Muito bom, tá? Vamos aí já pegar essas coisas aqui. Tem outro frenético aqui. Vamos matar já logo ele. Mano, muito... É perfeito essa arma aqui. Vamos tentar fazer o mais rápido possível para a gente poder ir em todos os locais, hein? Vamos ver o quanto que a gente consegue estar utilizando ela. Será que a gente consegue ir até na fazenda com ela, mano? Espero que sim, beleza? São três horas, mas não é possível só ser arma. Ela acabara antes, né? Porque eu tô vendo ela descendo ali rapidamente, mano. Esse tempo aqui, ele é... Opa! Mas bilhete vermelho, eu não devia contar esse tempo aqui, mano. Ele te deixa meio que... Caramba, olha lá, ó. Parece que tá descendo mais rápido do que... Do que eu esperado. Beleza? Olha lá, já estamos conseguindo bastante bilhetes aqui. Isso é sucesso. Isso é sucesso até aqui, tá, galera? Comenta o que vocês estão achando aí. Desta gameplay, tá, galera? Do zero. Eu tô gostando muito. Porque eu gosto assim, né, galera? De... É bom você... Achar algo assim que você gosta de fazer. E ver que a galera também tá curtindo, tá? Então, deixa o seu like aí no vídeo aí pra apoiar. E incentivar, trazer mais vídeos para o canal, tá, galera? É muito divertido, legal aqui trazer esses vídeos. Gosto muito. Pronto. Mas beleza. Fico muito feliz aí ver vocês aí comentando. Avaliando aí os vídeos aí. Beleza? Ver as pessoas aí do país inteiro, galera. Isso é incrível. Isso é incrível. Como que a gente consegue alcançar tantas pessoas aí pelo mundo, hein? Ó, 24 bilhetes, mano. A gente já, já consegue... Ah, essa caixa não vai dar pra abrir. Caramba, a gente precisa dessa delinquente. Não veio nenhuma, mano. Geralmente essas habilidades aqui, bolseiras, essas coisas, elas costumam vir aqui no bunker. Então vamos ver, né? Vamos ver. Mano, essa arma é perfeita. Olha onde a gente já tá, mano. Esse já evoluiu já, acho que foi duas vezes. Sempre abre esses baús aqui, tá, galera? Não fique moscando. Abra esses baús aqui. Isso é perfeito. Beleza? Deixa eu já iluminar o... E frenético dá muito XP, tá, galera? Dá muito XP. Além de dar muito XP, a gente tá com 50% de XP a mais no complexo B. Então é guarde quando você pegar esse complexo B. E o curandeiro também lá. Fica de olho no curandeiro que ele dá o... É 100% de XP por uma hora, tá, galera? Ó, aqui. Já vamos... Deixa eu comer esse aqui. Beleza. Só não vou usar essa roupa aqui agora. Eu tô achando que eu vou usar ela lá quando o protocolo é ativado, né? Que eu vou ativar o protocolo e limpar o caminho até o cego neste vídeo aqui mesmo, tá? Neste vídeo aqui a gente vai limpar o terceiro andar do bunker. E... Matar o cego. Eu não vou fazer o quarto andar não, tá, galera? Já tem vários vídeos no canal aí. Se você quiser acompanhar... Ver como é que faz o quarto andar e tudo mais. Já tem vídeos aí no canal explicando, beleza? Eu não vou fazer lá não. Porque pra iniciantes não compensa fazer o quarto andar. A maioria das coisas lá... É... São bloqueadas. Deixa eu encostar aqui. Tem que ter nível. Deixa eu colocar ali sincronia. Opa! Eu tava falando lá do quarto andar. A maioria das coisas lá... É... Você precisa de habilidades pra você poder tá abrindo os baús. Então não compensa. Tanto que não vem bilhetes. Tipo... Até vem, tá, galera? Tem vezes que vem... Não vou mentir. Vem uns itens legalzinhos lá, tá? Mas só que você vai precisar de habilidades pra poder tá abrindo vários locais lá, beleza? Principalmente lá o último baú, se eu não me engano, você precisa de delinquente 2, mano. Ou 3. Eu só não me recordo muito bem, tá, galera? Mas você vai precisar. Ai, cara, me acertou. Ele vai faltar pouco. Aí, já subiu de nível. Já encheu a energia de novamente. Sucesso, tá, galera? Vamos ver se vê uma... Opa! Caramba, menos barulho. Ah, tá, tá. Beleza, então. Vamos fazer já a eliminação desses... Mano, eu vou bater tipo de frente com eles, mano. Não vou me esconder, não. Caramba, são muitos, viu? Mas já era, todos eliminados. Mano, bilhete verde a gente já conseguiu bastante pra poder tá abrindo a caixa. Mano, tá quase pegando todos os bilhetes, tá, galera? Pra gente poder tá abrindo ali... É, as caixas do bunker. Estouro. Ah, eu tô com a habilidade de self-cura também, mano. Eu esqueci, eu esqueci, mano, que eu peguei essa habilidade. Ó, estouro. Fechou, mano. Bilhete amarelo já tá quase, hein? Mano, eu vou... Eu vou atrair primeiro esses... Esses zumbis aqui que fica correndo. Sendo que os outros também correm, né? Mas esses aqui são mais rápidos. Opa, acertou ainda. Beleza, sucesso. 30 bilhetes vermelhos, estouro. Conseguimos 25. É o seguinte, tá, galera? Eu vou voltar por aqui. Vou dar uma aceleradinha até lá nos baús. Nossa, mais um. Porque o caminho é longo. Vamos ver agora os itens que veio aqui. Sucesso. Mano, já vai dar pra gente pegar os bilhetes já, tá, galera? Sucesso. Mais bilhetes vermelhos, mano. Mano, muito bom, tá, galera? Esse bunker aqui tá fenomenal hoje, viu? Tá. Mano, não tô podendo gastar muito kit médico, não? Nem atadura? A gente vai precisar lá no cego, né, véi? Eu acho que o que eu tenho aqui é o suficiente, beleza? Já que a gente vai com arma. A gente gasta bastante kit médico lá. E atadura? Quando vai na arma branca, né? Quando vai na arma de fogo é sucesso, tá, galera? Nossa senhora. Isso aí não foi sucesso não, hein? Vazio, mano. Aparecendo minha carteira quando eu abro ela. Aparece vazio. Opa, não dá sorte ao azar não, né? Beleza, 33 bilhetes já juntamos aí pra próxima, hein? Fechou, tá, galera? Então, o negócio é o seguinte. Eu vou pegar esses itens todos aqui e vou lá embaixo ativar o protocolo, beleza? Vamos ver aí todos os itens. Vou lá ativar o protocolo pra vir matar o cego. Terceiro andar, ele é fácil, 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 beleza? Então, conseguimos aí esses itens. Eu vou acabar deixando... Mano, eu vou deixar aqui que eu vou resetar o bunker. É, sendo que de início não é bom deixar essas coisas para trás não, né? Mas eu vou lá ativar o protocolo lá, beleza, galera? Limpamos aqui já o terceiro andar. Agora eu vou lá ativar pra gente tá matando o caçador cego. E, galera, vou mostrar pra vocês aqui como que faz para ativar o protocolo, né? Já que a gente tá na conta do zero. Aquele especialista que a gente encontrou lá no segundo andar do bunker. Ele vai ficar aqui. Dá pra você trocar os itens ali com o protocolo ativado. Pra você conseguir as recompensas, beleza? Quando você chegar nesses níveis aqui, você não vai ganhar o disquete. Você vai ganhar a recompensa, né? Que é a arma. E depois do nível 15 não vem mais nenhuma arma. Você só vai ter o disquete como recompensa. Respondendo algumas dúvidas para aqueles que tem dificuldade de colocar o item aqui e não contabiliza. Geralmente, utilizou algum mod ou alguma coisa na conta e a Kephir bloqueou, tá, galera? Infelizmente. Então, ativamos o protocolo de segurança. Todos os andares resetaram, tá, galera? Todos os andares se resetaram. E agora a gente vai lá no terceiro andar novamente. Eu vou mostrar pra vocês como que muda aquele local, tá, galera? Pra gente poder tá eliminando lá o caçador cego. Chegamos aqui no terceiro andar novamente, tá, galera? Olha como é que muda o cenário, tá? É um cenário bem... É... Bem mais overpowered. Deixa eu já matar logo esse daqui. Opa! Agora eles tiram bem mais energia, tá, galera? Fica modo hard. Agora não tá acertando a gente. Lembra que a gente tirava 22 de energia? E agora a gente tá tirando 10. Nossa, ele acertou. Como assim? Ele acertou a gente de novo, hein? Ó, e os itens aí já dropam diferente, tá, galera? Tem chances de vir bilhete aqui, mas é bem difícil, beleza? Vou abrir todos os baús aqui. Não vou deixar nada não, tá, galera? Pra gente ver todos os itens aí que tá vindo nos baús também. Não vou eliminar todos os zumbis, tá, galera? Que nem lá do vídeo anterior. Quer dizer, lá do andar anterior. Só vou fazer a eliminação até o cego, tá, galera? Mano, deixa eu vir. Olha, moleque. Eu acho que não trouxe nenhuma arma branca. Não, não trouxe. Eu já eliminava esse aqui logo. Mas aí eu vou eliminar ele assim mesmo. Pronto. Ai, caramba! Tava pra gente ter matado ele, tá, galera? Mas eu não vou dar sorte ao azar, né? Como a gente pode... Eu não tô com a arma tão potente assim, né? Pra poder tá fazendo esse procedimento aí. Agora eu não vou eliminar a torreta não, tá, galera? Olha esses zumbis aqui. Caramba, o outro entrou na frente mesmo, velho. Beleza, subimos de nível, que aqui veio de recompensa. Mania de limpeza. Poderia ter pegado ali da... Mas tudo bem, depois ela aparece de novo. Limpamos o caminho até o cego, tá, galera? O que eu aconselho é você fazer o que agora? O que eu vou fazer? Eu vou fechar o jogo aqui pra poder fazer o autosave, tá? Nesse local aqui. Pra caso você morrer lá no cego, aí você colar pasta, limpar dados, tá? Não tem nenhum problema. Eu vou fazer esse procedimento aqui então e já volto com vocês. Chegamos aqui então, galera, pela primeira vez aí. Ah, o bichinho aqui. Pra gente poder tá matando o caçador cego, tá, galera? Nossa, mano. Dá até um frio na espinha aqui, porque é a primeira vez nesta conta. Beleza, galera? Então a gente vai primeiro pro primeiro. Ó, ele vai dar cinco porradas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E ele vai correr, ó. Aí você vem primeiro pra este canto aqui. Fica neste canto, tá, galera? Mano, e fica atirando nele. Pode atirar nele à vontade. Beleza? Fica sempre neste canto aqui, ó. Beleza? E é o seguinte. Não vai lá pro outro painel, tá? Esse daqui, porque ele vai comer primeiro aqui neste canto aqui. Então você tem que ficar próximo aqui pra quando ele for encher energia ali. Opa! Quase, hein? Eu pensei que ele ia comer. Você já tá esperto. Então já vamos ficar aqui, ó. Olha, ele já vai se alimentar. Beleza? Nossa, encheu bastante. Colocar mais aqui kit médicos. E vamos aqui pro outro lado, ó. E vamos aqui pro outro lado. Bateu cinco vezes. Ele vai... Ele vai dar essa batida aí, beleza? Nossa, a árvore é muito boa, mano. Nossa. Ó, um... Dois... Três... Três... Quatro... Cinco. Aí você corre. Deixa eu já ficar próximo dele aqui. Um... Dois... Ah, ele foi encher energia. Fica ligeiro no painel ali, beleza, galera? Agora eu vou vir pra cá. Três... Quatro... Cinco. Cuidado, galera. Não fica no meio desse barato aí, não. Senão você dá game over, beleza? Sucesso, tá, galera? Bem facinho, ó. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco. Por isso que é extremamente importante você deixar a brutalizadora pra tá fazendo... É... Estes... Estes eventos aqui, tá, ó. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco. Eita! Rapaz! Quase, hein? Já era. Já era eliminado aí o cego facilmente. Ganhamos mais dez bilhetes ali vermelhos, tá, galera? Por isso que eu... Então... Em vez de você tá fazendo aí o... Deixa eu beber uma água aqui. Em vez de você tá fazendo o quarto andar, você faz este procedimento aí. É... Segundo andar. Terceiro andar. E depois... Você já... É... Ativa o protocolo, beleza? Mano, o caminho até o cego é tranquilo. Vocês verem que a brutalizadora que vocês vão tá aí de início aí vai ser muito fácil. Beleza? E agora é o seguinte. A gente vai lá tá abrindo as caixas, né? Pra ver se a gente consegue algum item aí da moto. Beleza? Então, vamos lá. E galera, chegamos aqui. É o seguinte. É... Aqui para o especialista mostrando pra vocês, ó. Que a gente falou lá do disquete, tá? As coisas que a gente consegue, a gente coloca tudo aqui e vai aumentando a nossa reputação ali pra conseguir o primeiro disquete. Beleza? Dava até pra gente fazer esse aqui com a brutalizadora, beleza? Mas eu vou lá na delegacia e vou lá na delegacia e vou na fazenda, mano. Vou... Pera aí, deixa eu ver. Aqui não veio tão fraco, não. Quer dizer, não veio tão bom assim, não. Por conta dos kits médicos, tá? De início aí a gente precisa bastante de kit médico. Beleza, galera? As fichas aqui pra gente poder tá usando lá no... No... Tá faltando o tanque da moto, tá faltando o tanque da moto pra mim, estouro. Já não... Nossa, eu tenho essa... Ó, já não tá faltando mais. Tava faltando o tanque da moto pra eu tá conseguindo aí. Beleza? Tá... Agora vai faltar só os motores, tá galera? E bastante caixa de ajuda. Essas coisas. Eu vou pegar esses kits médicos todos aqui, essas roupas. Que é o seguinte, a gente vai lá na... Na delegacia, beleza galera? Depois daqui. Deixa eu ver, essa aqui eu não tenho não. Aí sucesso. Ó, então já veio aqui. Veio mais uma roda que tava faltando. Tá faltando, eu acho que uma roda. O tanque. O guidão. É, a gente já conseguiu bastante itens aqui, hein galera? Deixa eu já pegar essas roupas, mano. Não veio roupa da SWAT, mano. Tá de brincadeira com a minha cara, né mano? Mano, é o seguinte. Eu vou pegar todas essas roupas aqui. E eu vou deixar esses itens que eu vou voltar aqui. Falta um dia ainda pra resetar. Vou deixar essas coisas aqui. E vamos lá pra... Vou lá pra delegacia agora, tá galera? Então foram esses os itens que a gente conseguiu aqui. Mano, se você gostou desta Gameplay. Deixe seu like aí no vídeo. Se você não deixou ainda. Pra este vídeo chegar a muitas pessoas aí, tá galera? Comenta aí o que vocês acharam desta técnica. De todos. Se você tá gostando da série e tudo mais. Se você chegou no canal através desse vídeo também. Se inscreva. Marque as notificações. E acompanhe a série aí. Desde o início, tudo bem? Então, até o próximo vídeo. Eu te espero. Um grande abraço. E fui!